E diz, finalmente agora feliz, vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra, agora no meu coração, o Angolê não se deixa, não vacina o listo, dame a tua mão, para junto comigo o pai, no sangular junto levantar, Angola. Vou falar do artista sofrido, que lutou trinta anos de guerra, finalmente hoje eu tenho a honra, de vinda lá nos campos de paz, vou falar deste que é que mandora, dos velaços do nosso agar, ano de brincadeiras que mora, paz, alegria que mora, vou falar de você, querido, com a esperança de vida melhor, olha o nosso povo que espera, nosso povo que espera, vou falar do meu povo de novo, sem esquecer o nosso craque que saiu, vou falar do meu espalhão bem negra, com a esperança de vida melhor, olha o meu coração, vou falar do meu coração, vou falar do meu pai, que se for, nos ligados da lei me angolada, da Europa nunca mais vazou, o caminho mais ao fim, vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra, agora no meu coração, angolê não se deixa, não vacila honesta, da minha tua mão, para junto comigo, o bom pai, nossa angola, junto levantar, angolai, angolai. A, então, eu preciso tentar melhorar a luta, e acreditar, e é pour em plencher. Só acho que uma és acquistar, que me mutava, sem se cansar, desta bola uppergagem àLED, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL